Oh, ela chegou. Quem chegou? Olá, meninas. Ah, você está adorável. Meninas, essa é a doutora Sapna Nero. Desculpe o atraso, Rei Fofo. Rei Fofo? Eu pedi que ela viesse na noite do filme em família. Ela é a mulher de quem eu venho falando. Obrigada por abrirem espaço. Meu espaço pessoal está sendo invadido. Pelo menos a pipoca com queijo está uma delícia. Vocês têm algum petisco para dividir? É claro. Você quer pipoca? Ei, a minha pipoca. Cara, isso vai ser muito maneiro. O evento televisivo mais importante da nossa geração. Nada vai me tirar desse lugar pelos próximos três. Uma aranha. Mata, 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 mata. Não, não, meninas. Aranhas são boazinhas. Elas mantêm a casa a salvo de outros bichos. Ah, é, sim. Sapina é bióloga especializada no estudo dos aracnídeos. Eu estudo aranhas todos os dias. Por que você quer? Que tal você assistir o filme com a gente, mocinha? Tem um lugar bem aqui na frente. Mas nem um porta-copos. Florzinha, Sapina é visita. Toma, pode ficar com a última pipoquinha. A últimazinha? Lindinha está sendo muito egoísta. E agora, o momento que estavam esperando. O reboque espacial e os cabos de chupeta infinitos. Isso! A expectativa está me matando. Eu esperei a vida inteira por esse momento. Eu li na internet hoje que parece que as guardinhas gorblaxianas eram fantasmas o tempo todo. Dá pra acreditar? Não! Você está de brincadeira comigo? Nós? Ela foi criada num chiqueiro? Um chiqueiro sem porta-copos? A minha pipoca. E quem é que gosta de aranhas? Resposta? Gente doida. Isso é. Oh, oh! Alarme de emergência! Temos que ir! Meninas, hora da dedetização! Por que que tinha que ser uma aranha, hein? Lindinha! Rosinha! Ai, que nojo, que nojo, que nojo! E aí, pra onde ela foi? Como ela fugiu? Aqui ela é... Saga! Saga! Ah! Olá, meninas! Que estranho encontrar vocês aqui, na cratera. O que que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui pra estudar aranha gigante. Porque eu estudo aranhas. Lembra que eu disse que estudo aranhas? Lá na sua casa? Ah, eu não confio nela. Meninas, a gente deve dar uma chance pra ela. Ela tá se esforçando pra ser legal como a gente. E o professor gosta muito dela. Ela não vai roubar ele da gente, não é? Abra a boca, meu príncipe. Que bom que nos livramos delas, né? As meninas davam muito trabalho. Ela tem que rodar. Lamento dizer que a Sapna terminou comigo. Tá, meninas, juntem aqui. Acho que fizemos besteira. E se nós pedirmos desculpas à Sapna? Ai, precisamos mesmo. Oh, Sapna! Tá bom, precisamos. Laboratório. Volte a namorar com ele. Por favor! Você não entende. O professor ama você. Ah! 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 Se o amor é isso aí, eu tô fora. Vai se dar mal sua coisinha de oito pernas? Ei! Ela é a Sapna. Até que eu gostava dela humana. Eu odeio ela, Aranha. Aí, ô! A gente sabe que ama o professor. Mas não dá pra você ficar aterrorizando Downsville. Achamos que você é uma boa pessoa. Olha, na verdade, gosto mesmo de você. E odeio bater em você. Sapna, você está bem? Eu nunca quis colocar você em risco. Até que eu possa encontrar a cura. Eu não posso ficar com você. Sinto muito. Sapna, espere. Professor! Vamos pro laboratório, gente! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto